Eu sou o Tobi Não me canso de cantar Sou Simone E queria apresentar Novos amigos Que acabaram de chegar Sou Jairzinho O mais novo do balão Oi, eu sou o Fábio Também vou nessa canção Somos amigos E queremos divertir Vossos amigos Todo o balão que vai subir Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de vocês Amigos do peito 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 Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de você Somos amigos, amigos do peito Amigos de uma vez Somos amigos, amigos do peito Amigos de você